Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sankers! Isso é roda cultural, corra batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sankers! Cê sabe mano, freestyle que é de verdade Pedi pra eu começar porque não tem capacidade Não tem nem sagacidade, usa rima de criança Caralho moleque, eu começo na esperança Porque cê tem mentalidade até de um debloide Sem chegar no freestyle e não se baseia em fraude Mas tá tranquilo meu mano, eu sou sujeito homem Aqui tá o x, vou aterrissar o microfone bem no meio do teu peito Eu tenho meu conceito, mas acima de tudo mantenho no respeito Cê sabe meu mano, você é retardado Eldinho conhecido como um babaca no improvisado Que só fala merda, é rima de autista Não sei como você tem, até trabalhou na pista Com essas rimas merda, com essa mentica é fraca Você só vem mandando merda aqui na improvisada Cê nunca fala nada, usa rima de criança Olha só meu moleque que eu mantenho na esperança Direto de resposta MC Aldin, 45 segundos E aí Alan Rima pra trás, que engraçado Aê, aê Esse é alguém que faz a rima louca Primeiro MC que rima com ovo na boca Que foi o ovo, nem entendi rapá Tá com ovo na boca, daqui a pouco vai chocar Aê, terceiro, eu sou suicido Como você se sente o ovo choca na sua boca Eu já tenho um pinto, qual foi meu nome? Tô te gastando a vera Cê sabe é o dia o reina aqui nessa atmosfera Sabe por que? Cê não pegou meus pés Parece um alien do B10 Eu tô fudinho, represento o Malcom X Cê entendeu a referência Cuida do Claudinho, meu parceiro E tenha mais inteligência Aí parceiro, aí você é um Zemané Bagulho é diferente, olha só Tá ligado, verso em prol Banco desse jeito, um parceirinho nunca pegou sol Olha só, parceiro seus Abonante, eu recomendo ir pra praia E passar cenou e bronze Mais 45 segundos MC Eldin Caralho, Eldin parece que Prazão, já Eldin parece que prazão É o mais feio De São Gonçalo Bruno é o mais feio De São Gonçalo Aí Jeff é o mais feio Me arrematei, barro Jeff é o mais feio O MC quem é o mais sem conto Correndo, quase três parentes Sabe eu só odio, represento escrito Afrodescendente Afrodescendente, aqui eu tô contente Depois dessa batalha o quem vai ficar sem dente Vai ficar igual o Pelé Só que vem da Arábia Bagulho é diferente, minha rima tem mais rábia Sabe por que? Olha só Eu não me escondo Se é louro ou passou blando Aí, vou falar pra tu Daqui a pouco ele passa blando até no escape Ele no cu que ele é guiado Tá levando no improvisado É um dia muito louco, de vinho já tá chapado Aí, parceiro, eu faço meu som Jesus trancou uma água e vinho Pula de estreca na roda Pelo do rito Caralho, mano! Cê não tem resposta, MC quem? 45 segundos Pula de estreca Jesus transformou algum dia Pula de estreca Pula de estreca Pula de estreca Aí, cê sabe mano que cê é mela cueca Cenoura e bronze igual o que cê passa na careca Pula de estreca, mano Cê sabe que no freestyle MC quem que é o mais insano Só pra você ver meu mano, eu te falo meu aliado Os pretos mal representados Já que é o que representa conhecimento se não ostenta Eu chego aqui no freestyle cê ainda é marcha lenta Cê vem aqui só quer bola gastação Mas olha só meu mano com a mente de crianção Cê não faz criação, agora eu crio ação Dá só pra você ver que eu te mato na improvisação Assim que eu já faço Cê sabe que o freestyle cê não passa de um cabaço Aí cê sabe mano é que eu falo pra tu Cê não tá com ovo na boca, na sua boca tá um peru Assim que eu te gasto, cê sabe que o freestyle agora aqui cê é elevado Eldinho Que isso Viu? Para as metáforas Para as metáforas Eldinho? Quem? Quem Eldinho? Para o meu preferir o meu freestyle de meu mano Eldinho Uou Para o limão pro alto para quem? Uou Para o limão pro alto Eldinho Uou Para o limão pro alto quem? Uou Terceiro 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 Somam pro alto família, somam pro alto MC Eldinho Somam pro alto Lembrando que vota pra um não vota pra outro Agora somam pro alto MC quem família? Não dá rapaziada, Eldinho para a próxima fase Eldinho para a próxima fase Eldinho para a próxima fase Vai